com o Nathalie Geda, que traz pra gente lá da capital informações do Corinthians. Muito boa tarde, Nathalie. Muito boa tarde, Ivan. Boa tarde, todo mundo ligado no Globo Esporte. O Corinthians treinou hoje, parece que tem uma cara já bem definida pra estreia no Campeonato Paulista, que acontece nesse fim de semana contra o 15 de Piracicaba na Arena Corinthians. O Tite, mais uma vez, repetiu aquela formação, que ele já vinha treinando a formação que venceu o Shakhtar Donetsk por 3x2 lá na Flórida. O time que o Tite vem treinando e que deve estrear no Paulistão é o seguinte, então. Cássio no gol, na lateral direita o Fagner, a dupla de zaga Felipe e Iago e o Endel na lateral esquerda. Primeiro volante é o Bruno Henrique, o Elias e o Rodriguinho completando o meio de campo, o Malcom e o Romero, os atacantes abertos pelos lados e o Danilo de centroavante. Então esse é o Corinthians que deve estrear no Paulistão nesse fim de semana. Na segunda parte do treino, o Tite deu ênfase a um trabalho de bola aérea, ofensivo. O que chama atenção nessa formação é que nenhum reforço foi colocado como titular por enquanto. O meio atacante Guilherme, no entanto, ele tá cheio de vontade e é um dos jogadores do Corinthians que tá disposto a ir a jogar em qualquer situação que o Tite precisar. Na falta de jogador depois da debandada, tá aí o Cássio, ó, mostrando categoria no passe, dando carrinho. Em tempos de baixas, toda ajuda é bem vista. Então o Guilherme chega, ó, com uma mão na roda. Preventando mais um novo reforço pra temporada, Guilherme. Se o Tite te pedir hoje onde você quer jogar, onde é que você vai? Entre os onze. Durante a sua carreira, o Guilherme ficou conhecido pela versatilidade. Atuou como meio armador, mas também já jogou como atacante pelos lados e até como centroavante. Pro corintiano saber de que forma ele vai se encaixar nesse time do Tite, ele vai ter que esperar um pouquinho. Eu já tenho alguns anos que jogam no meio de campo, na armação da equipe, servindo os atacantes. Mas em uma eventual situação, no eventual momento de necessidade, não vejo problema em jogar mais adiantado. De volante, a princípio, o Guilherme não vai precisar jogar. O Williams fez ontem o primeiro treino dele pelo Corinthians, o sétimo reforço. E a lista segue, viu? Nós estamos trazendo um zagueiro, um meia e um centroavante. Quando? Não sei te dar a data. Vamos aguardar, mas espero que seja próximo isso. Pra qualquer um que chegar, é bom saber que vai ter que acompanhar o pique do Tite. Que não é pouco não, viu? Nem parece que ele voltou da Flórida, viagem longa, três amistosos. É o Corinthians trabalhando, muito, pra chegar firme e não deixar barato pra ninguém.